Música Como que foi o Outlet passado? Foi maravilhoso, teve um retorno muito grande para nós. Muito grande mesmo. Bastante. Bastante. Então posso pedir mais descontrolência. Vamos lá. Vamos lá. Começa agora o Outlet Casa Nova Mercês. Aproveita. Música Tem novidade chegando. Chegou a novidade. Chegou. Chegou dois contêineres de tapetes. Da onde são esses tapetes? Europa. Show. Nova linha coleção ou decor. Olha, tapete alto. Vários modelos. Alto. Tamanho. Só para você ter ideia, eu tenho tapete aqui de 50 por 1 até 3 por 5. Esse é o grande diferencial da Casa Nova Mercês. Eles trazem tapetes do mundo todo, mas tamanhos diferenciados. Você tem uma casa muito grande. Exclusivo, Fábio. Desenhos exclusivos, Casa Nova Mercês. Isso que é bacana. Você não vai encontrar outro lugar do mundo, do Brasil, gente. Vem com ele de perto. Agora vamos falar também desse tapete clássico. Lia clássica. Esse é enorme. É o tamanho dele, Gilberto. 2,80 por 3,90. Show. É um super tapete. Tá, preço dele. Uma grande promoção. Era quanto? Esse tapete era 3.100 reais. 3.100 reais. Tem aquele desconto que eu sei que você vendeu bastante em outro chulete passado. Então, pelo fato do Shopping Tour nos ajudar a vender, vou fazer para o cliente do Shopping Tour esse tapete 2.600 reais. 2.600 reais. Aproveita, você pode parcelar e tem muito mais, gente. Confere. Tapete Viva, 1.560. Você consegue descontar essa? Consigo. Quanto? 1.300 reais. 1.300? 1.300 reais. Tá, 1.300 e esse daqui? Esse aqui tem um detalhe bacana. E esse daqui? Quem tem isso? 1.100 reais. 1.100? 1.100 reais. Tá, mas você está parcelando em quantas vezes? Até em três vezes. Até em três? Até em três vezes. 1.600, aquele e 1.000 e... 1.100 esse aqui. Esse aqui. Não, esse aqui eu faço 1.200 reais. 1.100, 1.200 e 900 reais. Ó, gostei. Essa aí está boa. E tem mais, tem muito mais. Aproveita. Tapete, o mundo todo, importam também. Piso laminado. Piso laminado. Chegando cor nova. Bom. Com preço maravilhoso. 35,90 o metro. Num piso 8 milímetros. Sistema clique de encaixe e usa cola. É praticidade. Praticidade. Dá limpeza pra tudo, não é mesmo? Maravilhoso. Gente, aproveita. Tem muito mais pra você aqui na Casa Nova Mercês. O endereço, Gilberto. Avenida Mabel Ribas, 1860. Telefone 3335-3456. Uma loja que vai renovar sua casa. E pelo site, casanovaonline.com.br. Acesse. Vem buscar, vem. Vem pra cá.